Pelo poder do sangue, evoco-a. Pelo poder do seu nome, imploro você. Ouça meu chamado e desperte, Dea! Leve-me até aqueles com quem compartilham vínculo de sangue. Não, não, não. É, certamente não era lavando que eles guardavam esse dinheiro, mas talvez vale a pena dar uma olhada. Uma pulseira. Uma delas deve ter derrubado. Roupas? Eles trocam de roupa aqui? As duas passaram por aqui. Estou indo na direção certa. Ela quer me mostrar mais alguma coisa. Me mostra do que é capaz. Os necrófagos fizeram a festa. Ainda assim, vale a pena conferir mais de perto. Ainda assim, vale a pena conferir mais de perto. Ainda assim, vale a pena conferir mais de perto. Olha a pena conferir mais de perto. Não é só que eu vou deixar de ver mais de perto. Não tem uma olhada. Aqui que eu vou deixar de ver mais de perto. Agora, eu vou deixar de ver mais de perto. Eu vou deixar mais de perto. Eu vou deixar de ver mais de perto. Não há problema. Não há problema. O que temos aqui... Os ossos já estão aqui há algum tempo. Mastigaram a cela. Os necrófagos comem qualquer coisa hoje em dia. Garras gigantes. Não foi o necrófago que deixou essas marcas. A ferradura não está aqui. Será coincidência ou será que esse é o animal que perdeu uma ferradura no defumador? A cabeça foi arrancada completamente. Isso requer uma força incrível. Elas devem ter sido atacadas por um monstro poderoso. Foram pegas de surpresa. Espero que tenham escapado. A trilha continua. Ainda bem que não termina aqui. A cabana de um pescador. Parece que ele quer que eu olhe mais de perto. Quem está aí? Para o outro quarto. Vá logo. O que o senhor procura aqui? Nossa cabana deplorável fica no meio do nada. Não temos nada. Não sabemos de nada. Só preciso de informações. Procuro duas mulheres. A esposa e a filha do barão sanguinário. Nenhuma alma passou por aqui, senhor. Tem certeza? Nem de passagem? A filha tem altura mediana. Uns 20 anos. A mãe é magra. Uns 40 anos. Você as viu? Foi ela que veio de noite, né, mamãe? Cala a boca, moleque. Para onde foi a menina? Seu filho já disse o suficiente. Não adianta mais se fazer de idiota. Desculpe, senhor. Mas não parece ser um dos homens do pai dela. Por que não sou? Procuro a Tamara e sua mãe. Preciso saber se estão vivas e em segurança. Sim, a Tamara está. Ela está na casa do meu irmão em Oxifurth. Só que a dona Ana, aí já é outra história. Se bem que qualquer coisa é melhor que estar no poleiro do corvo com o barão. Por quê? Porque... Porque ele bate nela, senhor. Quer dizer, bate na dona Ana. Todo mundo sabia, mas ninguém levantou um dedo para impedir. O que aconteceu com a mãe da Tamara? É... Foi assim. Eu estava esperando no antigo defumadouro com os cavalos. Estava frio de doer e tão escuro que não dava para ver dois palmos à frente. A lua estava lá no alto. E elas ainda não tinham chegado. Comecei a temer que algum demônio tivesse pego elas, mas elas finalmente chegaram e a gente partiu em direção ao rio. De repente, do nada, começou um vendaval. Achei que fossem arrancar minha cabeça do lugar. E aqueles pássaros malditos, revoadas deles, passando por cima das árvores, fazendo uma algazarra de ensurdecer qualquer um. A dona Ana gritou e se curvou. A Tamara se ajoelhou segurando nos braços da mãe. Foi aí que vi marcas de fogo em suas mãos. Certo. O que aconteceu depois? Ficou mais escuro ainda. Parecia que alguém tinha apagado as estrelas. Os grilos fizeram silêncio de repente. Aí, da floresta, veio um rugido. Comecei a suar frio. E antes que eu conseguisse respirar direito, um monstro pulou de dentro da floresta. Grande que nem um celeiro, com chifres e dois carvões em chama no lugar dos olhos. Achei que eu já era. O monstro atacou o cavalo da dona Ana, arrancou a cabeça do bicho, arrastou ela para dentro da floresta. Nossos cavalos, o meu e o da senhorita Tamara, se assustaram e deram no pé. Foi só por isso que escapamos. A mocinha queria ir atrás da mãe, mas minha mamãe implorou até que ela prometeu que não ia, porque ia morrer se ficasse sozinha lá fora. Por que ajudaram elas a assumir um risco grande? Eu tinha uma dívida com a senhorita Tamara. Há três luas, uma gripe afligiu meu garoto. A gente achou o que seria seu fim quando a Tamara soube, trouxe comida e bálsamos. A gente é muito pobre, sabe? Ela salvou meu filho, sem sombra de dúvida. Eu, pessoalmente, nunca teria me atrevido a ajudar. Só que minha esposa me disse. Chegou uma época de guerra e desprezo. Uma época de gente ruim. A gente tem que retribuir o que é bom com mais bondade. Não tomar partido é a mesma coisa que fazer mal diretamente. Você casou com uma mulher sábia. É uma pena que a gente não tenha conseguido salvar a Dona Ana no fim das contas. Que marcas? Eles são... Bom... Como uma queimadura com ferro quente. Na palma da mão. Dentro. Queimadura? Como uma marca de gado? Sim. Só que essas cicatrizes não eram pretas cheias de cascas. Elas estavam vermelhas e brilhantes como se queimassem com fogo bruto. Obrigado pela ajuda. A moça. Ela vai ficar bem no fim das contas, não vai? Vou fazer o que puder para garantir isso. É. 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 É.